Tiago, fiz tudo dentro do meu processo de prospecção, só que na hora que eu paro na frente do lead, eu não consigo passar ele para o meu time de vendas. Cara, eu não consigo ter assunto, não consigo engajar, não consigo jogar, criar uma oportunidade. Por mais que eu tenha criado o cliente ideal, feito a prospecção, achado o cara certo, na hora de eu falar, o meu time não está funcionando. Se você também está tendo essa dificuldade, esse vídeo é para você. Cara, uma das etapas mais importantes e talvez uma das mais difíceis dentro do processo de prospecção é você conseguir vender o sonho para o prospect. É você tirar o cara do estou terrivelmente ocupado para te ouvir para, hum, deixa eu entender o que tem aí, se é uma oportunidade ou não. Pensa no seguinte, prospecção outbound, você definiu muito bem o perfil do cliente ideal, você criou a tua lista, você prospectou e chegou na pessoa certa. Por mais que ele tenha todas as características para comprar o seu produto, existe uma chance muito grande dele não estar no momento certo de compra. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ajudar ele a sair do momento onde não existe um processo de compra, onde não existe uma busca para uma solução, até o caminho dele estar interessado minimamente em achar uma oportunidade de otimização na empresa dele. Como é que a gente faz isso? Primeiro momento, conexão. Você tem que conseguir em muito pouco tempo deixar claro de onde você está falando e qual o objetivo da tua ligação. Nesse momento você tem que conseguir duas coisas, contexto e permissão. Primeiro, cara, ninguém gosta daquela ligação de call center que liga no script automático, não quer nem saber com quem está falando e sempre repete a mesma coisa. É fundamental que você tenha uma desculpa clara do que você está ligando. Alguns exemplos de contexto é, cara, reparei no teu LinkedIn que você recentemente assumiu esse desafio. Reparei que li na internet que a sua empresa recentemente comprou uma outra empresa ou começou um novo projeto ou contratou um novo executivo. Recentemente ajudei uma empresa do mesmo segmento que você. O que você precisa responder? Por que você está fazendo essa ligação? Você tem que ter um gancho que justifica o motivo da ligação. E minimamente mostra que você fez pesquisa, mostra que você trabalhou e foi atrás da informação antes de ligar para ele. Segundo, permissão. Te peguei num bom momento? É a hora certa para a gente falar? Se não for, será que tem um horário? Eu quero te explicar rapidamente como eu ajudei o teu concorrente XPTO a ser mais eficiente, a reduzir custos, a ganhar mais dinheiro. Lembrando, eu já falei isso antes, mas vou falar de novo. Só se compra por três motivos. Para ganhar mais dinheiro, para gastar menos dinheiro ou para correr menos risco. Você tem que achar um desses pontos para fazer esse gancho. Beleza, consegui conectar, tirei o cara, ele ficou curioso, ele está interessado. Como é que eu ajudei o concorrente dele? Nesse momento, o que você precisa fazer? Entender qual é a situação que o cara se encontra. Não existe uma empresa sem problema. Então, cara, usa o SPIN, usa o GPCT, usa ferramentas que te ajudam a entender se o seu cliente tem uma dificuldade ou não tem. Primeiro, mapeia qual é o cenário, entende se existe um problema, mapeia uma possível implicação, ou seja, uma consequência desse problema, e ajuda o teu prospect a ver uma solução. A maior ferramenta para você fazer nesse processo é pergunta. Faça muita pergunta, tente entender o cenário dele, tente entender. E lembra, não é sobre o seu produto, é sobre a necessidade do teu prospect. É isso que faz com que você vire o jogo e ganhe essa brincadeira. Cara, levantei a bola, o cara falou, putz, aí tem alguma oportunidade. Vou conseguir, de alguma maneira, ganhar mais dinheiro, gastar menos dinheiro, correr menos risco. Chegou a hora de você qualificar. Beleza, olha só, eu vou te passar para um especialista da minha empresa, que já ajudou em produzir semelhante a sua, e tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar. Deixa eu só entender aqui rapidamente se você está preparado para esse momento. Então, se você fez certinho o seu processo de prospecção, você tem o teu critério de qualificação, você vai fazer as perguntas certas para saber se esse cara efetivamente é uma oportunidade, se você está falando com o decisor, se ele tem budget para comprar o teu produto, e aí passar para o teu time de vendas. Tiago, você falando assim parece muito fácil, quero ver você vir para cá fazer essa ligação. Me chama que eu vou, hein? Olha que eu vou. Vou aí fazer essa ligação. Brincadeiras à parte, eu sei que não é tão simples assim, mas se você seguir essa estrutura lógica que eu te expliquei, eu tenho certeza que você vai conseguir gerar oportunidade. Ficou com dúvida? Alguma coisa que eu falei, você testou e não funcionou? Comenta aqui embaixo. Tem um amigo seu precisando gerar mais oportunidade, que não sabe qual é a direção, como é que vai fazer? Manda esse vídeo para ele, marca ele nessa publicação. Ainda não está inscrito no canal? Marca aqui, se inscrever, marca para ser notificado, está vendo o LinkedIn? Me segue, conteúdo diário novo para te ajudar a vender mais. E vem comigo!